Oi, crianças do quinto ano, hoje a nossa aula de ciências, nós estamos no capítulo 3, na unidade 3, perdão, capítulo 1. Então, vamos começar. Como ocorre a respiração? Sendo que nós já demos esta aula na sala de aula, mas agora eu vou fazer só uma revisão com vocês, porque nós temos uma atividade. Como ocorre a respiração? Na atividade de abertura do capítulo, você prestou atenção ao processo de respiração de seu organismo? Na atividade prática, você simulou os movimentos respiratórios de entrada e saída do ar no organismo. Agora, acompanhe como a respiração ocorre no interior de nosso corpo. Para isso, observe o esquema a seguir, a representação de como o sistema respiratório está organizado e qual é a função dos órgãos que compõem. Como eu expliquei para vocês, nós estamos falando do sistema respiratório e seus órgãos. São fósseis nasais, laringe, faringe, laringe, traqueia, bronquios, bronquíolos, pulmões e os vasos sanguíneos e os álveolos. Então, nós estudamos tudo isso aqui. Vocês viram que cada um tem uma função diferente de como conduzir a nossa respiração. Por que respiramos? Página 101. Por que respiramos? Assim como a digestão que você estudou na unidade anterior, a respiração também é essencial para a energia dos nutrientes, seja ela liberada para o corpo. Nos pulmões, o gás oxigênio do ar passa para o sangue e que tem a função de distribuí-lo para as células de todo o corpo. Olhe bem essa função. Qual é a função dele? Nas células, a glicose, tipo de nutriente e o oxigênio recebidos, são transformados em gás carbônico, um resíduo, e água, e nessa transformação ocorre a liberação de energia. O gás carbônico é expelido, quer dizer, ele sai pelas células, levado pelo sangue até os pulmões e, por fim, eliminado do corpo. Os mecanismos de respiração, é a entrada de ar no organismo e respiração, saída de ar do organismo, depende principalmente da ação dos músculos localizados entre as costelas. Esse músculo nós chamamos de diafragma, músculo que fica logo abaixo dos pulmões e separa o tórax e do abdômen. É muito importante esse músculo, tá? Na respiração, na inspiração, o ar entra pelo nariz, que nós fizemos até esse exercício em sala, e chega aos pulmões, preenchendo-os, preenchendo o diafragma, que se contrai e se move para baixo, e os músculos localizados entre as costelas, movem-se para cima, graças a esse movimento, a caixa toráxia. Conjunto formado pelos ossos que protegem os pulmões, ela fica maior, e os pulmões se enxeram, na inspiração é diferente, o diafragma relaxa, movendo-se para cima, e as costelas são abaixadas pelos músculos localizados entre elas, e dessa forma a caixa toráxia fica menor, o que leva os pulmões a se esvaziar. Bem, aqui vocês vão encontrar o sistema respiratório aqui, a entrada de ar e saída dos pulmões, tá? Então, o primeiro desenho, você vê que a seta está para a boca, né? O ar é inspirado, e aqui o ar, na segunda, o ar, a seta está saindo para fora, o ar é expirado, tá? Então, aqui no ar inspirado, o diafragma se contrai, e a caixa toráxia aumenta. Aqui no ar é expirado a caixa toráxia, diminui, e o diafragma relaxa, né? Ele fica relaxado, e a caixa diminui, fica menor. É isso, criança. Crianças, nós temos atividade na página 102 e 103. Tenham um bom dia.